José Rocha Esmeraldo. Gostaria de fazer uma fala da tribuna, antes de vossa excelência, me conceder uma vez que o nosso... Pedido de vossa excelência é uma ordem, vossa excelência tem um tempo regimental lá de cinco minutos. Palavra do deputado José Esmeraldo. Senhora Presidenta, nossa amiga, brilhante deputado Janete, senhores deputados presentes nesta sessão de terça-feira. Aliás, esse plenário era para estar cheio de deputado, tem poucos deputados aqui. Gente, gente, o ano que vem está chegando, o povo está vendo. Eu quero aqui, senhor presidente, me reportar, deputado, grande deputado Marcelo Cariacica Santos, grande representante do município de Cariacica, uma questão que está acontecendo no nosso Estado. Desespero de uma mãe, desespero de uma mãe. Eu acho que todo mundo tem que repercutir isso. Vamos nos colocar no lugar desta mãe, que sonha que a sua filha Tainara esteja viva. que esteja viva. Eu torço por isso. Mas esse monstro foragido, que já cometeu vários e vários crimes, não só no Estado Espiritismo, mas fora também, que foi solto pela porta da frente, que tinha estuprado uma menina de 12 anos, de 11 anos. E como a coisa é fácil, a lei é frouxa, ele deve ter pensado, não aconteceu nada, eu vou pegar outra presa. E pegou uma criança de 12 anos, doutor Ercos, uma criança de 12 anos. Olha o desespero desta mãe, e eu gostaria que fosse, porque nós temos que manter a chama acesa. Eu não tenho dúvida que o secretário de Segurança, André Garcia, até mesmo porque ele não é bobo, ele está correndo atrás, juntamente com toda, com todos os policiais envolvidos nesta tarefa, nesta missão. E o governador está em cima para resolver isso o mais rápido possível. Gostaria que fosse aqui filmado, a mãe desesperada pela sua filha, procurando todos os lugares, principalmente as autoridades, para que ela possa ter de volta a sua filha. a esperança é a última que morre. aí eu pergunto aos senhores e as senhoras, um indivíduo desse, que tem coragem de sequestrar, abusar, e até mesmo matar uma criança, esse indivíduo merece prisão, prender. a lei, a lei aqui no país é muito frouxa, é vergonhosa, porque aqui faz-se o que quer e depois não acontece nada. deputada, deputada, eu queria só falar com vossa excelência que a mim foi dado três minutos, mas eu gostaria que fosse restabelecido pelo menos os meus dez minutos. Eu vou falar dez minutos. Então, gente, o discípulo... Deputado, como nós não temos, não vamos ter o expediente destinado à tribuna livre, nós vamos estar passando para o senhor mais sete minutos para que o senhor puder, para que o senhor possa complementar a sua fala. Obrigado. Sete minutos, por gentileza. Obrigado, deputada Janete. Vossa Excelência sempre foi uma jovem muito gentil para com esse deputado. Por isso que eu sou um admirador de Vossa Excelência. Voltando aqui à minha fala, é inadmissível que as coisas estejam acontecendo no país aonde mata-se soldado policial militar e nada acontece. A região do Rio de Janeiro, mais de uma centena de policial foi morto. Eu não sei onde é que vai parar isso. Não sei aonde vai parar essa matança. aqui no Estado do Espírito Santo, quantas pessoas, jovens, mulheres, bonitas, se suicidando. está difícil, está difícil. Agora, a lei tem que ser severa com esses bandidos que usam e abusam de uma criança. Criança não tem maldade. criança, criança, é tudo de bom que pode ter na vida, é uma criança. Traz alegria, traz a verdade, não tem nada de maldade, e a gente vê esse monstro que sequestrou a Tainara ainda solto. Não estou culpando aqui a polícia, até mesmo porque é um troféu para a polícia, porque os policiais que estão atrás desse marginal, desse monstro, todas têm filha, filha, filho, e eles estão trabalhando dia e noite. Mas o bandido, ele sabe que quando for pego, aliás, deveria colocar ele lá numa cela, bota ele lá numa cela, onde tenha lá mais ou menos 10 ou 20 homens, deixei lá uns dois dias, bota ele lá no meio da cela, espero que não tenha depois o tal dos direitos humanos para vir defender, eu quero ver se os direitos humanos foi lá na mãe da Tainara para prestar solidariedade, prestar solidariedade a essa senhora desesperada, é isso que eu quero ver, infelizmente no Brasil, no mundo, tem muita injustiça, tem muita injustiça, essa que é a verdade, eu não vou descansar, eu vou vir aqui na tribuna, e eu sou fominha mesmo, toda sessão, aliás, eu queria que tivesse sessão quinta e sexta, para quem quiser vir falar aqui, garanto que o doutor Erickson vai querer, estou certo doutor Erickson? Eu e o senhor não vamos ficar aqui até de noite, vamos ver quem vai sair por último, assunto não vai faltar, quero aqui que vossa senhoria, o cameraman que está pensando aí, oi, na morna bezerra, aí, filmar aqui, essa criança, essa criança de 12 anos, esse cara não está mais no Espírito Santo, esse cara já está longe, porque ele não é bobo, esse monstro não é bobo, ele é diabólico, e a diabolicidade dele vai chegar, e não vai passar dessa semana, anote isso que eu estou falando, não passa dessa semana, a polícia vai botar a mão nesse bandido, e eu faço uma sugestão, pegue ele, bonitinho, cabelo piteadinho, todo bonito, solta ele lá no meio dos presos, deixa ele lá, bota lá no meio dos presos, eu não sei o que vai acontecer, mas tudo que acontecer ainda é pouco, tudo que acontecer é pouco, porque quem tem filho, quem tem filha, mesmo que não tenha, isso aqui é um crime hediondo, crime hediondo, e esse tipo de crime aqui, não pode ter perdão para o cara que foi lá e praticou, perdão dele, tem que ser um perdão diretamente proporcional 500 vezes mais do que ele fez, joga ele lá no meio, bota ele lá numa cela, bota lá com uns 20, uns 20 mais ou menos, aí bota ele lá no meio, deixa ele entrar lá rebolando, ele vai ter que rebolar mesmo, vai ter que rebolar, porque aqueles, aqueles que estão presos ali, tem filho, tem filha, às vezes cometeram um erro, estão lá, mas tem, tem tudo isso, mas não são monstros, igual esse cara para mim é um monstro, cadeia nele, agora não tem esse negócio de direito humano chegar lá e ficar protegendo não, porque eu não tenho preocupação com direito humano, eu sou o cara humano, agora, não aceito, não aceito proteger bandido, bandido, não aceito, esse cara não é nem bandido, é pior, é um monstro, covarde, covarde, no dicionário do Aurélio não tem uma expressão que eu poderia utilizar para esse cara, para esse monstro, não tem, porque qualquer palavra ainda é pouca, qualquer palavra é pouca, vamos pegar esse cara e vai ser essa semana.